Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia, drama e fantasia chamado 17 Outra Vez. Alerta de spoilers a seguir. Em 1989, Michael O'Donnell está no último ano do ensino médio. Ele é um atleta estrela que acaba de conseguir uma bolsa de estudos universitária. Confiança é o seu nome do meio. Ele tem uma namorada, Scarlett, que acaba de lhe contar que está grávida pouco antes de seu grande jogo. No meio do jogo, Mike desiste de tudo, só para ficar com ela e com o bebê. No presente, Mike está morando com o Ned, um amigo insanamente rico do colegial. Mike foi expulso de casa por Scarlett. Ao tomar café da manhã, ele está visivelmente irritado com o Ned, que está comendo seu cereal. O lado bom é que após 16 anos de trabalho, ele está prestes a ser promovido a gerente de vendas regional. Mas mais uma vez, ele está sem sorte, já que o Andy, que só está na empresa há dois meses, recebe a promoção. Como desculpa, seu chefe lhe diz que ele é muito valioso para ser promovido. Em seguida, ele retorna à escola secundária e relembra de seus prêmios de basquete e a vida que ele poderia ter tido. O zelador aparece do nada e fala com o Mike como se ele o conhecesse muito bem. Ele pergunta se o Mike tivesse a chance de fazer tudo de novo, o que ele faria? Sim, eu o faria, ele diz. Assim que sua filha, Maggie, chega, o faxineiro desaparece. Ele passa algum tempo em família com seu filho Alex e Maggie, que, ao que parece, foi aceita na Universidade de Georgetown. Tentando puxar assunto, Mike pergunta sobre as práticas de basquetebol de seu filho, mas Alex está claramente desinteressado. Não lhe dão atenção. Enquanto isso, Scarlett está destruindo os pertences de Mike no quintal. O divórcio será em duas semanas. Ela acusa Mike de dar desculpas durante toda a sua vida, como, por exemplo, como ele poderia ter tido uma vida muito melhor se não tivesse corrido atrás de Scarlett conseguindo sua bolsa de estudos. Isso parece ser um padrão repetitivo para Mike. Sua vida atingiu o fundo do poço. Quando ele dirige para a casa de Ned, seu rádio começa a tocar e uma grande tempestade se aproxima. Mike vê um misterioso zelador de pé em cima de um corrimão, mas quando o carro passa por ele, ele some novamente. Quando Mike desce do carro, ele vê um tornado de água e sua imagem de quando ele tinha 17 anos. Então, ele cai lá dentro. Pela manhã, ele está todo sujo de lama de volta à casa do Ned. Quando vai se limpar, Mike fica chocado ao ver a si mesmo jovem. Ned chega nesse momento e não o reconhece, então ele o ataca com um machado. Eles continuam a batalha, até que Ned pega uma foto e vê Mike em seus dias de colegial, percebendo que é realmente ele. Em seguida, Ned tenta entender o que aconteceu com Mike através de seus quadrinhos, mas Mike sabe que foi o zelador e vai para a escola procurá-lo. Acontece que há apenas um zelador nessa escola e ela é uma senhora. Procurando respostas, Mike nota uma poça e a segue. A poça o leva para a quadra de basquete, então ele descobre que o zelador quer que ele reviva o seu último ano. Em casa, Ned está jogando casualmente em seus cinco monitores. Ele grita na cara de Mike que nunca mais voltará para aquela escola. Mas momentos depois, ele está na escola fingindo ser pai de Mike para matriculá-lo. Mike está vestido com o que as crianças dos anos 80 vestiam naquela época. Quando eles são chamados para ver a diretora, Jane, é como se Ned tivesse visto uma mulher atraente pela primeira vez. Após alguns comentários inapropriados e uma risada embaraçosa, Mike é aceito na escola. Quando Mike percebe que aparece um tolo na escola, Ned compra para ele um novo Audi e algumas roupas extravagantes. Mas mesmo depois de tudo isso, ele não teve o melhor primeiro dia de aula. Ele recebe um telefonema de Scarlett sobre o divórcio, mas ele esqueceu completamente e eles decidiram remarcar. Depois de terminar sua ligação, ele vê Alex, seu filho, em uma situação horrível no banheiro. Mike o ajuda e depois eles almoçam juntos. Como Mike é novo, Alex lhe conta tudo sobre a escola desde a garota mais bonita, Nicole, até o maior valentão, Stan. Foi ele quem o colocou no banheiro e ele é o namorado de Maggie. Mike está chocado com o pouco que ele sabe sobre seus filhos. Irritado, ele encara Stan, o faz vir até Alex e o intimida. Isso enfurece Mike ainda mais. Mas quando lhe perguntam o que ele vai fazer, ele responde dizendo, eu vou ligar para seus pais. O que faz toda a escola rir da cara dele. Mas depois que Stan joga a bola e Mike pega mostrando um reflexo impressionante, todos ficam em silêncio enquanto Mike diz que Stan é um babaca e faz malabarismos com a bola. Mais tarde, Mike percebe que é um péssimo pai e conta isso a Ned. Seu filho passou o último ano sendo um saco de pancada na escola e sua filha está recebendo um banho de língua de um idiota. Então ele conclui que está com 17 anos novamente para colocar seus filhos no caminho certo. Em seguida, ele visita Alex e observa que ele faz cesta de três pontos com facilidade. Por isso, decide colocá-lo na equipe. Scarlett chega depois e não consegue superar o fato de que o jovem Mike se parece com seu marido quando ele era jovem. No dia seguinte, Mike está na aula de saúde onde eles falam sobre sexo seguro. Então Stan enche a mão de camisinhas para usar com Maggie. Em pânico, Mike começa um discurso sobre como só se deve fazer se estiver apaixonado ou casado. O que é embaraçoso, mas muito saudável ao mesmo tempo. Após o discurso, as pessoas devolvem as camisinhas. Mas Stan apenas diz que finalmente tem o suficiente para o fim de semana inteiro. O que faz Mike pular em cima dele. Mas Stan o domina e lhe dá uma surra. Isso faz dele um motivo de riso de toda a escola. Além disso, como solicitado, Mike está em apuros e Ned está lá para flertar com Jane. Quando ele entra em seu escritório, ela diz a Ned que aquela roupa não vai impressioná-la. Mais tarde, ele visita Scarlett, que está sóbria e ainda em estado de choque. Ele lhe oferece sua ajuda. Scarlett explica a ele seus planos para o quintal. Ele acidentalmente a chama de Scar e ela observa que somente seu marido lhe chama assim. Mas ainda aceita sua oferta para ajudar a reconstruir o jardim. Mike ajuda com a jardinagem, enquanto fica de olho em Scarlett e treina Alex para a entrada do time de basquete. Enquanto isso, Ned continua tentando impressionar Jane. Alex conseguiu passar nas provas e agora está no time. Além disso, o quintal está pronto. Scarlett diz a Mike que ela tem um encontro e precisa se arrumar. Enquanto ela se arruma, ele nota Scarlett fazendo a dança da cobra. Então ele põe uma música e pede que ela lhe ensine. A música que ele põe é do casamento deles. Mike está claramente se atirando para cima dela, mas Scarlett faz o que pode para rejeitar seus avanços. Mike conhece bem os passos e depois que eles fecham os olhos, Alex os flagra tendo o momento. Quando chega ao date de Scarlett, Mike o vê e o chama de idiota. Então ela lhe entrega os papéis do divórcio para dar ao tio Mike. Enquanto isso, Stan está dirigindo para buscar Maggie para uma festa, para manter Maggie longe dele. Mike liga para Alex e eles também vão à festa. Lá, ele o aconselha a falar com sua crush, Nicole. Então ele sai para encontrar Maggie. Nesse momento, algumas meninas tentam chamar sua atenção e ele faz um discurso. Como você pode esperar que os outros te respeitem se você não se respeita? Aí ele recebe uma resposta que não precisa respeitá-las. Uma das garotas chega até mesmo a dizer que ele não precisa nem lembrar o nome dela. Enquanto isso, Alex conversa com Nicole e diz que ela se parece com seu cachorro, que está morto. Para completar, sua calça jeans começa a pegar fogo e ele sai correndo para apagar. De volta a Mike, ele finalmente consegue falar com Maggie. Depois de dizer que Stan é um idiota e ela merece um cara legal, ela lhe diz que eles vão morar juntos depois do ensino médio e que ela vai para a faculdade comunitária. Ela decidiu desperdiçar sua chance de ir para Georgetown para ficar com ele. Revoltado, Mike de repente começa a falar como seu pai e a proíbe de ver Stan. Ela diz Quem você pensa que é? E vai embora quando Alex chega. Na semana seguinte, na escola, é um jogo importante para eles. Eles estão perdendo por um ponto e Mike decide passar a bola a Alex, ao invés de Stan, para ganhar um ponto. Stan fica furioso e Alex recebe um caloroso e desajeitado parabéns de Nicole. Ned ainda está insistindo em Jane. Ela rejeita sua proposta de um encontro. Então ele fala em comprar um laptop para cada estudante se ela concordar. Ela não pode recusar ajuda para as crianças. Então, o encontro é marcado, com a condição de que ele pare com seu comportamento inapropriado e os presentes. Quando Mike fica sabendo que Ned marcou um encontro, ele decide dar uma festa em sua casa. Mais tarde, ele percebe que Maggie está chorando e a conforta. Stan a deixou. Que surpresa! Ele faz um discurso sobre como um dia ela conhecerá sua alma gêmea, enquanto ele está desconfortavelmente perto. Nesse momento, Maggie se apaixona pelo pai, quando ele tem 17 anos. Em seguida, a escola inteira foi convidada para a festa de Mike. Alex está se dando bem com Nicole. Enquanto isso, Ned está aproveitando seu tempo com Jane. Ele confessa a ela que não sabe como agir normalmente e que é uma idiota, fazendo referência ao Senhor dos Anéis. Então eles percebem que são perfeitos um para o outro, quando começam a conversar na língua dos elfos. De volta à festa, Stan tenta pedir desculpas a Maggie, mas ela o rejeita, dizendo que agora está com outra pessoa. Mike tenta esmurrar o Stan, mas ele falha e Stan o derruba novamente. Mais tarde, Mike acorda no colo de Maggie. Ela sabe porque ele não queria que ela estivesse com Stan, porque queria que ela estivesse com ele. Ele tenta argumentar que está apaixonado por outra pessoa, mas quando ela o questiona, ele não consegue responder. O jantar de Jane e Ned chega ao fim, como que deveria ser um final feliz, só que sua casa está cheia de colegiais. Enquanto isso, Scarlett visita a festa. A procura de Alex e Mike compartilha com ela a boa notícia sobre Alex e Nicole. Quando Jane e Ned chegam, ela resolve tudo com suas próprias mãos e faz com que todos saiam. Maggie nota Mike flertando com sua mãe. Ele beija Scarlett e recebe uma bofetada merecida. Então ele tenta persegui-la e lhe diz que é o verdadeiro Mike, o pai de seus filhos. Mas Scarlett o chama de esquisito e diz que ele deve ficar longe dela. Então Maggie e seus amigos vêm e lhe dão uma bofetada por ser um pervertido. Depois que todos saem, Jane diz que não pode ficar com os pais dos estudantes. Mike pede desculpas a Ned e recebe outra bofetada. Pela manhã, eles entram no carro de Ned para ir à corte e Mike precisa estar lá em 22 minutos. No tribunal, Scarlett pede à juíza que deixe Mike ler a carta que ele afirma ter do seu marido. Ele lê uma longa história sobre ter se perdido em seu caminho e amá-la muito. Ele não quer que Scarlett prossiga com o divórcio. Scarlett adia o divórcio e verifica a carta, que não tem nada daquilo escrito. Ela começa a se perguntar se o que Mike disse ontem é verdade e mais tarde vai dar uma olhada em seu álbum do colegial de 1989. Mike se parece exatamente o mesmo Mike de agora. O treinador diz a Mike que um oleiro estará no jogo de bolsas de estudo hoje. Assim como em 1989, e Scarlett está lá com Maggie para assistir o jogo. Ned vai ao jogo para pedir outra chance a Jane, mas ela diz que não pode ser vista com os pais dos estudantes. Ned diz que ninguém pode vê-lo, porque ele usa um manto de invisibilidade. Essa frase hipnotiza Jane, e ela diz que ele pode saquear a masmorra dela a qualquer momento. Antes do início do jogo, Mike mostra a Scarlett um movimento que ele fazia nos velhos tempos, o que a faz sentir à vontade, e ela percebe que ele é realmente seu marido Mike. Como antes, Mike faz uma pausa com a bola em suas mãos. Quando ele vê Scarlett indo embora, ele deixa a bola e corre atrás dela, mostrando que se ele tivesse a chance, ele não teria mudado nada e iria querer estar com ela novamente. Mike percebeu que Scarlett foi a melhor decisão que ele já tomou. Ele simplesmente se esqueceu disso. O filme termina com ele tentando explicar a ela sobre a questão dos 17 anos e dizendo que quer passar o resto da sua vida com ela. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho